Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Não dá mais, era uma briga em cima da outra Eu moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te ter perdido e vir aqui me dada Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te ter perdido e vir aqui me dada Amar, amarei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem desgraçar Não dá mais Vou no céu, não dá mais Agora é uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te ter perdido e vir aqui me dada Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te ter perdido e vir aqui me dada Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Você não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha aqui me dar Que ele pega, dá um papo, GTH Vamos que vamos na humildade